Fala Jesus querido, fala-me hoje sim Fala com tua bondade, fica ao pé de mim Meu coração aberto está pra tua voz ouvir Enche-me de louvores, gozo pra te servir Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, sempre te ei de pôr Fala-me cada dia, sempre em eterno tom Ouvir sua voz eu quero, e neste mesmo som Para teus filhos falam, e no caminho bom Pela bondade os guia a pedir santo dom Quereram consagrar-se para suas vidas dar Obedecendo a Cristo e com fervor a nós Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre te ei de pôr Fala-me cada dia, sempre em eterno tom Ouvir sua voz eu quero, e neste mesmo som Como no tempo antigo, tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade, e a tua santa grê Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar Cantar alegremente, e sempre te honrar Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, sempre te ei de pôr Fala-me cada dia, sempre em eterno tom Ouvir sua voz eu quero, e neste mesmo som